Música Gente, tu tem que me arrumar a criado, senão eu quero Tá criado 10 Tu criou 10 Tu mais pra open Que fogu Que fogu E aí ...fizer um dia de dez... Não aguenta não, mano, tem que ter sido... ...aí, vai, vai... ...tortou, já deu bola ...bate no janeiro... ...tô... ...tô... ...vitora, confronto direto, Vitória... ...vitora, vai... ...sofrido, vou matar... ...não, cadê? ...quê vai, quer, quer... ...viver de zore... ...viver de zore... ...menuk Calma, calma, calma... Pedido, impedido, Cleber Pedido, Cleber Pedido, Cleber